Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima, mina vem jogando bumbum Eles gritam hip hop, mas agora mano pra você é um hip lock, que cê não consegue eu faço rima então agora não é zap zabe porque eu to com meu ziplock, tru, cê não entendeu então toma um bloc, que cê não consegue meu mano que eu te bato, não adianta porque esse é o ultimato, você gosta do torno, mas dela é só o lock, cê não entendeu meu amigão, te mato porque agora eu vou pra lá e não vi, porque eu te mato nessa improvisação, brigando minha palavra o matero é o mijonir Cê não entendeu meu amigão, vou te batendo assim agora brigandão sou, cê não consegue fazer verso de improvisação porque eu rimo com minha alma então rimo com a minha soul Cê falou até do corta, cê é gordinho e truta, acho que cê vai comer uma torta, ae se liga truta, rima é mó treta, não é um mota, tô vendo é mó treta, suave fruta, eu vou chegar, fala de martelo pra parceiro agora que eu vou te apogar Porque cê sabe eu mando improvisado, Marcelo eu vou te apogar, no martelo afogado, puta no mar eu vou surfando, cê não entende a rima agora que eu vou profano Quando eu não pisar nem que é louco, cê sabe meu mano que é miliano, você é muito fraca, eu vou no ponto, tá nunca que eu vou travando Cê falou até de hip hop, cê falou meu mano até de ziplock, só que agora sua boca você ziplock, porque cê fica em choque, cê só faz é hit pop Ae família, cês ouviram as imãs certo, quem gostou das imãs do mota faz muito barulho Gosto das imãs de Medina faz muito barulho Na vontade hein família, barulhos pro mota Medina Mota 1 a 0 família, tudo que vai volta Mata 1 a 0 família, tudo que vai volta Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap, mano Fala muito eu, malta garela Cê ganha na minha frente, meu parceiro, cê me manda pra porrete Mano, você só ramela, você não é da favela Nunca que foi da viela, nunca que vi ela na favela Mas não é ela, é ele, gente da que faz Você não manda, não proceder Mano, nunca que cê vai ter plovar, competir com Medina Mano, nesse show, sua boca cê fechou Tem o play show, faça aqui, olha, você caco UUUU, UUU, UUU, UUUU, UUUU Hoje sua boca fechou, tá seguindo a Jesus Cristo, acho que a da fé é o show E tipo o show da fé mano, hoje você bate o pé mano, que eu tô te exclamando E no rap cê não tá somando, já que eu te bato meu mano que eu vou bater Minha rima então agora é tudo bem, porque ele fala de hitblock, fala de rickrock Mas um moto que mata ele é hitman, cê não entendeu, já que um moto é hitman Me chamou de gordão, eu tô meio nervoso, não me irrite man Minha rima agora te matou, não adianta, o moto te assassinou Terceiro, 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 terceiro Mota começa, medindo a resposta, quatro vezes, começa a família, dois meses Aí se foi o round mais estranho Tá geral rendido, tá geral rendido Tá geral rendido, não quero que cê entenda Que cê faz o rap agora por renda E não adianta agora que cê não entenda Faz verso por renda, eu te mato, eu quero que se renda Cê não prospera, eu quero verso em tenda Porque eu tô em tenda fazendo verso pra galera Você é pra que nessa rima truta não surpreendeu Não teu verso agora não entenda Ele só faz rap para o dinheiro, faz rap para a fazenda E não adianta esse que é o critério Ele é o do show da fé, da fazenda não é seu ministério Eu sou o brabo, te dou uma facada, gordão, Valdomiro Santiago Aê, cê sabe porque que eu não paro É Valdomiro Santiago ou quer virar o Bolsonaro? Faço minha rima agora que eu me viro E eu vou matar esse cara que queria ser o Valdomiro E não adianta, eu te mato com um tiro Porque cê é buchada de bode no buche, ô piroliro Eu que te mato com um tiro, eu sou o famoso Valdomiro Ah, mirei e matei, você é fraco Você tem que fazer a rima, parceiro vai chegar metendo esculagem Nunca serem pegos, sempre se lembrado Faço minha rima porque hoje eu tô avançado Já que eu falei da situação, agora eu vou além E eu te matei, e quem lhe disse que cê rima bem? Suave truta, eu faço os pares Olha meu nível lá no alto, eu sou o RR Soares Não sei meu turno, eu te mato com um tiro Não adianta mudar o assunto que eu te matei no proceder Aê família, terceiro raio, vocês ouviram as imas Quem gostou das imas do Mota faz muito barulho Quem gostou das imas de Medina faz muito barulho O que é de na próxima nou? O que passa o Bíblio? O que passa o Bíblio? O que passa o Bíblio?